Fala, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, porque nós vamos falar hoje sobre o tiro no pé do Alexandre de Moraes, do que aconteceu nesse vídeo, né, o Alexandre de Moraes, ele deu um grande tiro no pé, o que aconteceu, vou fazer um resumão aqui pra gente voltar o ponto atual que o Alexandre de Moraes dá ré, né, vamos lá, o Alexandre de Moraes, ele fez uma investida onde começou a investigar o Bolsonaro, o cara já tem uns cinco anos investigando o Bolsonaro e não encontra porra nenhuma, não encontra nada contra o Bolsonaro, e aí essa semana ele decidiu tomar o passaporte do Bolsonaro, prender quatro pessoas e fazer busca e apreensão em 33 pessoas, fizeram tudo isso, e aí começaram a pouco a pouco, não sei como, a Globo tem acesso a coisas sigilosas, né, então o vídeo, o super vídeo, foi apreendido em um computador, e aí toda a base da investigação, a bomba, o vídeo bombástico estava na mão do Alexandre de Great, na mão do Alexandre estava o vídeo que ia acabar com tudo, muitos até pensavam que Bolsonaro seria preso no mesmo dia, aí a Globo, o panfleto do Lula, começaram a soltar partes do vídeo, você fala, porra, como que a Globo teve acesso a partes dos vídeos, vídeos que eram sigilosos, né, porque que nós ouvimos falar que era um vídeo sigiloso, vídeo bombástico, e aí a Globo começou a soltar partes, mas as partes que a Globo começou a soltar indicavam, provavam, confirmavam que Bolsonaro nunca tentou dar um golpe, nunca, porque os vídeos comprovavam, porque quando falaram assim, olha, o Alexandre de Moraes, ele tem um vídeo bombástico que vai prender o Bolsonaro, automaticamente na minha cabeça, pensa você, pensa comigo, um vídeo aonde o Bolsonaro e sua cúpula estão tramando um plano para prender, para dar golpe, pensa comigo, pensa comigo, pensa. Aí na minha imaginação, uma pessoa que pensa, não sou um vira-lata, tô pensando, falei, cara, deve ser uma reunião, eu tô pensando, olha só, pensa comigo, faz sentido. Eu tô pensando, porra, era uma reunião só com a cúpula, o vídeo deve ter sido alguém com uma câmera escondida, uma câmera escondida, entendeu? Alguém entrou na reunião com a câmera escondida, gravou aquela gravação meia tosca, entendeu? Mas era assim, todo mundo sentado numa mesa, num lugar bem escondido, sem acesso a ninguém, só pessoas mais próximas do Bolsonaro e um traidor com uma camerazinha escondida, estilo filme de espionagem, né? Porra, mano, que reunião é essa, né? Super secreta. Aí o Fábio vai ver a reunião, porra de garçom caminhando em frente à câmera, garçonete, fotógrafo, ah, puta que me pariu, desculpa o francês, mas peraí, a reunião mais fodástica do mundo que vai fazer o que? O plano do Bolsonaro dar o golpe. Aí tá ali, é o garçom servindo café, a menina servindo comida, aí você fala assim, mas que porra de reunião de golpe é essa? Que todo mundo tá vendo, garçonete, garçom, fotógrafo, jornalista, porra, só faltou fazer a reunião pra dar o golpe live de quinta-feira do Bolsonaro. Aí todo mundo ouviu e falou, pô, isso é tremenda sacanagem isso, isso é uma tremenda sacanagem, vocês estão de sacanagem com o povo brasileiro? Você quer que a gente acredite numa merda dessa? Essa reunião com o garçom, com a porra, todo mundo aqui, tá todo mundo vendo? Aí, ó, a gente vai fazer uma reunião pra dar golpe, vamos convidar geral, geral, ó, tá aberto pro público, público vendo a reunião. Então, mano, todo mundo olhou e falou assim, cara, que coisa mais babaca, que coisa mais escrota, não tem nada de reunião, não tem nada de golpe, isso é tudo babaquice. Então ficou provado. Aí o Alexandre de Moraes viu que deu merda e falou assim, porra, solta o vídeo todo, não é? Porque a Globo tava soltando trechinhos e cada trechinho que saía, a gente olhava assim e falava assim, meu Deus do céu, por exemplo, por exemplo, olha só, segura aí, segura, olha isso aqui, olha pra mim, vê se isso aqui não faz, não faz sentido. Olha isso aqui, isso aqui foi a trechinho que a Globo soltou. Olha só como é que, é só tiro no pé, mano, o negócio é tão escroto que é só tiro no pé. Ó, falas de Elen não reforçam o suposto da situação da Abim Paralela, Abim Paralela, Abim Paralela, puta, eu ouvi o negócio de Abim Paralela, Abim Paralela, Abim Paralela, aí a Globo vai e solta o vídeo. Olha o vídeo que a Globo soltou. Cara, não dá pra ouvir direito, porque o vídeo... Sabe o que o Bolsonaro tá falando aqui? O Bolsonaro tá falando assim, cadê a porra da Abim, cadê a porra da inteligência que eu não tenho? Aí eu falo assim, pera, 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 o Bolsonaro, ele tá tendo uma Abim Paralela. O Bolsonaro tem uma Abim Paralela. Mas no vídeo que ele soltou, o Bolsonaro tá xingando o pessoal da Abim porque ele não tem informação. É porra... Como é que o Bolsonaro tem uma Abim Paralela se ele não tem informação nenhuma e ele tá xingando o pessoal? Porra, esse pessoal da Abim, porra, esse pessoal da Abim, que eu não tenho informação nenhuma, caraca. A informação não chega até a mim, porra. Eu falo, ué, ué, como é que é Bolsonaro? Tem Abim Paralela? Se ele tá reclamando na reunião que o idiota botou em público, ele dizendo que não tem informação. Mais uma vez. Obrigado, Alexandre de Moraes. Obrigado por inocentar o nosso presidente. Muito obrigado. O seu vídeo, mais uma vez, inocenta o presidente de mais uma tentativa de criminalizá-lo. Porque o vídeo que você soltou, o presidente Bolsonaro está dizendo que Abim não está trabalhando com ele, não passa informação pra ele. Ele não sabe nada que está acontecendo porque Abim não diz pra ele o que está acontecendo. Engraçado, não é? É o próprio vídeo que eles soltaram. Ué, não é Abim Paralela? Ué, como é que é Abim Paralela se o Bolsonaro não sabe? Então, eu tenho uma Abim Paralela, mas Abim Paralela que é minha não me fala. Aí as matérias mostram que Abim Paralela, na verdade, era do Lula. E agora? Para de falar. É a mesma coisa. Quem matou a Marielle? Eu vou começar a fazer camisa e vender no Brasil. Quem mandou matar a Marielle? Porque ninguém mais quer saber. Ninguém mais quer saber, negão. Ninguém mais quer saber. Ninguém quer saber mais. Porra, acabou. O negócio é pular carnaval. Que saber que matou a Marielle o quê, rapaz? Esquece esse negócio. Está chegando muito perto da esquerda. Para com isso. Para com isso de ficar falando de que matou a Marielle. Ninguém quer saber que matou a Marielle mais não, rapaz. Que matou a Marielle o quê? Abim? Não, nada de Abim Paralela. Não, não, não. Não tem mais não. Por quê? Porque Abim Paralela chegou no Lula. Aí ninguém fala mais. Não. O panfleto do Lula chamado Globo? Já ouviu falar? Você já ouviu falar a Globo dizer quem mandou matar a Marielle? Acabou. Não tem mais. Você já ouviu falar de Abim Paralela? Não tem mais também. Acabou. Acabou. Começa a chegar neles, acaba. Ninguém mais quer saber. Eu quero saber quem mandou matar a menina. Foi uma morte monstruosa. Esses monstros têm que estar presos. Eu gostaria muito de saber quem mandou matá-la. Gostaria mesmo de saber quem mandou matá-la. Eu acho que a direita deveria agora se levantar e procurar quem mandou matar a Marielle. Porque agora a esquerda não quer mais saber. Não quer mais saber. Vai saber ou não? Não quero mais saber. Agora ninguém mais quer saber que matou a Marielle. Ninguém quer saber mais de porra nenhuma. Quando começa a chegar no Lula, aí acaba. Parece que um penhasco. Cai ali, pronto. Esquece todo mundo. Muda de assunto. Cria um outro argumento agora. Cria um outro argumento. Ninguém quer saber. Por exemplo, toda a idiotice do panfleto da Globo, o panfleto da Globo é o seguinte. O Bolsonaro, ele queria dar um golpe de Estado, sem arma, sem exército, mas ele queria dar um golpe. O golpe não foi dado, mas ele queria. No Brasil não existe crime de conspiração. Não existe crime do futuro. Fábio vai ser preso porque o Fábio pensou em roubar um banco. Está preso. Por quê? Porque você é um ladrão de banco, mas você não roubou o banco. Mas você pensou em roubar um banco. Mas porque você pensou em roubar, você é preso. Mas eu não roubei. Então crime não aconteceu. Não aconteceu. Mas só de você pensar, você está preso. Ainda que o Bolsonaro, que não o fez, tivesse pensado, não seria crime. Não existe esse crime no Brasil. Não existe. tanto é que a Dilma, diferente do Bolsonaro, ela pensou em um golpe. Concretizado. Você pensa comigo. Eles estão dizendo que o Bolsonaro, ele pensou dar um golpe. O golpe nunca aconteceu, mas ele pensou. Vamos ver aqui. Aconteceu com a Dilma. Olha isso aqui. Veja isso. Isso aqui é matéria que está em todos os lados e você pode ler se você quiser. Olha aí. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. O comandante do exército, general Eduardo Vilas Boas, revela em entrevista à Veja que a instituição foi sondada e rechaçou a hipótese de apoiar a decretação de estado de defesa nos dias tensos que antecederam o impeachment de Dilma. Vilas Boas não diz quais foram os políticos que fizeram a consulta, mas reconhece que as forças armadas ficaram alarmadas com a perspectiva de serem empregadas para conter as manifestações que ocorriam contra o governo. Nós temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende nossos interesses, nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação do estado de defesa, afirmou Vilas Boas na entrevista. Veja, o comandante do exército também manifesta preocupação com o perigo de surgir o país líderes populistas com discursos politicamente incorretíssimos. Suportíssimo. Ué? Não foi o que eles estão acusando o Bolsonaro? Não foi isso? Eles não acusam o Bolsonaro de exatamente isso? Mas a Dilma Fábio, ela tentou, mas nunca fez. Tá certo, porque não existe no Brasil o crime de você pensar em fazer algo errado. Esse crime não existe. Então, o Bolsonaro nem pensar nisso pensou. Tanto é que na reunião reveladora, o Bolsonaro, ele diz claramente que não é pra usar armas, não é pra dar tiros, não é pra fazer isso ou aquilo. Bolsonaro fala claramente, meu exército, os ministros. Bolsonaro fala claramente, antes deles vencerem as eleições, antes, uma vez que eles venceram as eleições, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e deixou o bandido voltar à cena do crime.